Sumemo É nóis A nova escola que chega agora E não enrola na marola Rima no vestano, nóis desembola Não deixo minha cabeça na degola Mas eu pareço maluco, os falador é que rebola Tabuloso, tenebroso, o jeito é estiloso Quando eu pego a caneta eu fico mais perigoso E desenvolvo várias rimas por minuto Calançar com a disputa, eu sei que fica puto Represento os abarreta, eu surgi do submundo O underground é meu estilo, não sou mais só um vagabundo Não me engano com o governo, não me engano com o país Sobrevive, vivem sim, mas foi por um crime Hoje eu tô aqui, sou um MC Mestre de cerimônia, procurei evoluir Falei, quem se acreditou, gostei que é superior Na escola que você tá, eu cheguei em toque ou terror Gostei que realmente sou, gostei que é verdadeiro Original, guerreiro na madeira Brasileiro na madeira da humildade Surgei minha mão de tinta, representa a nova escola Onde o fato é tudo cis e me intriga Sou verdinha que chega e fala sim Pego e tupela saco dizendo ser MC Eu sou MC, não falo isso à doa Atropelo qualquer um com o som É a rima boa Na base com a minha levada Na rumo do meu flow Na base que é criada na rima Eu dou meu show, faço gol Sou atacante do rap Se você não é tiozão, então Esquece, eu te atropelo na levada do som É desse jeito Eu tenho um no reto, eu tenho respeito Então feito o que é certo, correto pra não mandar Tão de pé e os paus, onde é que tá aí? Chegou a nova escola, fundou o mundo afora No mundo calma a bola, a gente entra de sala Chega de sala, degola pra fazer o real acontecer Chega no rejunte mais sem desmerecer Ideia aprovada, é só desenvolver Conteúdo, nota 10, 10% Procertei, sou aluno, sou discípulo Sou aprendiz, sem sala de aula Essa turma que ouve ter conhecimento Além da estética, flow, rima boa Estil e métrica Facia, te mente, ele te abraça O leão, esforço total Tem direito a reprovação Rasgando o português, esquece a matemática Aqui a nossa área é a ciência rimática Estudo aprofundado, exige QI Mas a sigla valiosa pra nós é MC Hora do requinho aqui, todo mundo pede Se é aula de rap, pode me chamar de nerd Quero pós-graduação, mestrado e doutorado C.P.H.D. do ramo do improvisado Fazer rima, até atingir a camada de ozônio Multiplicar, fortalecer, cada remônio Aprenda essa matéria, presta atenção Quer ouvir a explicação, joga o beat na minha mão Na frase com a minha levada, agudo do meu flow Na frase que é criada na rima, eu dou o show E faço gol, sou atacante do rap Se você não é tiozão, então Esquece, eu te atropelo na levada do tom É desse jeito, eu demoro que eu tenho tom No rap eu tenho respeito Então feito o que é certo, correto pra não matar Os verdadeiros tão de pé e os falsos Onde é que tá, hein? Lembrar que flow e levada ainda é a mesma coisa Sempre foi Agradecer aí, todo mundo presente E lembrar de novo que o CD é dois fotos Quem quiser adquirir, vem, procure Pode chegar que tá vendo Que do CD você vai ouvir a letra inteira Yes, tu mesmo, valeu Opa, 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 opa Agradecer aí, tudo bem Opa, 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 opa Opa, opa, opa Opa, opa, opa